No vídeo passado eu falei sobre 5 vantagens de trabalhar como home office, mas nem tudo é mar de rosas. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 desvantagens de trabalhar no home office. Se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e eu sou empreendedor digital, trabalho já há algum tempo em home office também e ajudo pessoas a trabalhar também pela internet com negócios online, mas voltados com marketing digital. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 vantagens dessas experiências que eu tive sobre 2 anos trabalhando pela internet quando eu pedi demissão do meu emprego. Então fica até o final desse vídeo que você vai acompanhar essas 5 desvantagens de você que quer trabalhar em sua casa. A primeira desvantagem seria o desempenho. Muitas vezes trabalhando na minha casa eu tive a vontade de ficar deitado lá na cama, muitas vezes eu tive a vontade de acordar um pouco mais tarde. Essa é uma vantagem também para quem trabalha no home office, mas nem sempre isso pode ser uma vantagem, porque você acaba postergando alguns trabalhos, está fazendo aqui um trabalho que você tem um projeto para fazer em determinada data e você acaba acordando tarde ou às vezes acaba postergando um serviço que você tem que fazer agora e você não faz quando é preciso. O seu desempenho acaba sendo prejudicado com essas suas atitudes trabalhando em casa. Então tome muito cuidado para você que queira trabalhar como home office, porque muitas vezes o seu desempenho pode cair muito. E uma das principais causas da queda do desempenho seria as distrações. E as distrações seria a segunda desvantagem de você trabalhar como home office. Trabalhando na sua casa existem diversas distrações. Eu atualmente não tenho filho, mas para quem que tem filho tem que pensar muito bem antes de trabalhar em casa, porque haverá muitas distrações, sendo TV, filho, cachorro, pessoas querendo chamar você no quarto, batendo na porta do quarto. Você tem que deixar bem claro que a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde você vai estar trabalhando. Eu sei que esses horários aí que eu estipulei pode ser muito flexível, como é o que eu falei nas vantagens de trabalhar como home office. Mas também você tem que estar muito atento ao trabalhar, porque você vai ter essas diversas distrações que você vai cometer dentro da sua casa. Então fique muito atento nessa desvantagem que seria as distrações de sua casa. A terceira desvantagem é você trabalhar na solidão. Não fala que você vai ficar isolado do mundo, mas praticamente o que eu acho seria. Se você é uma pessoa que gosta de conversar com as outras, você estava num ambiente de trabalho no qual você tinha contato com outras pessoas e quando você vai trabalhar na sua casa como home office, você tem que estar ciente de que você não vai ter muito contato com outras pessoas como se você estivesse no trabalho tradicional. Eu, quando trabalhei com pessoas e voltei a trabalhar aqui em casa, voltei não, na verdade comecei a trabalhar em casa, eu comecei a perceber que não tinha muitas pessoas para conversar. Claro, eu tinha uns clientes no WhatsApp, eu tinha pessoas que eu fazia uma call na internet através de videochamada. Eu tinha contato com pessoas, mas não fisicamente. Então, se você é uma pessoa que não consegue trabalhar isoladamente do mundo, digamos assim, você tem que também colocar como um peso na balança se você realmente conseguirá trabalhar dessa forma. Para algumas pessoas, a falta de contato com outros profissionais pode atingir diretamente no desempenho dela. Então, esse pode ser um ponto a ser avaliado. Agora vamos para a quarta desvantagem de trabalhar como home office, seria no atendimento. Se você é arquiteto e faz os seus projetos em sua casa, você tem que colocar também na balança essa parte de atendimento. Porque tem duas questões, você pode atender na casa da pessoa, você tem que se deslocar até lá e ir até mesmo na casa da pessoa, mas nem sempre isso é legal porque isso vai interferir no atendimento, porque ela vai ter muitas distrações na casa dela. Ou você vai lá levar ou trazer ela para a sua casa, que é também uma coisa a se observar, porque se você tem algumas bagunças na sua casa, ou às vezes você não quer que a pessoa entre na sua casa, e considere isso uma invasão de privacidade às vezes, então você tem que levar em consideração esse ponto também. Ou você faz um escritório fora da sua casa, que no caso seria no quintal, às vezes na parte de trás. Se você mora, por exemplo, no sobrado, quando futuramente eu construir a minha casa, com certeza eu farei um mini escritório na parte de baixo, onde eu irei atender alguns clientes, e depois eu farei o meu escritório particular, por exemplo esse aqui no caso, eu estarei fazendo na parte de cima, que seria um sobrado, que eu irei construir, então assim eu estarei fazendo do meu escritório, a minha casa, o home office, porém eu irei separar muito bem as coisas, tá? Então dessa forma, eu acho que seria mais viável, que seria para o meu caso. Mas e você? Qual seria a melhor forma de atender o seu cliente? Isso sim você tem que pensar, porque muitas vezes você não vai acostumar em atender ele em sua casa, ou até mesmo você deslocar até a casa dele. A quinta desvantagem de trabalhar como home office, seria a estrutura. Você que é o próprio dono do seu negócio, você vai ter que investir, desembolsar dinheiro, para poder estruturar o seu escritório. Muitos que me acompanham aqui, desde o início do meu canal, do começo do meu empreendedorismo, perceberam que a imagem do meu estúdio deu uma mudada. Eu investi em algumas coisas, eu coloquei a rack aqui atrás, comprei também esse abajur, eu instalei aqui também o papel de parede, ar-condicionado, os spots aqui em cima, eu mexei em bastante coisa, pintei também aqui o antigo quarto, na verdade, agora o escritório. Eu desembolsei dinheiro para investir na estrutura do meu escritório. Será que você tem condições de fazer isso? Será que você, claro que não precisa ser para agora, mas futuramente você vai sentir a necessidade de investir e transformar o seu escritório conforme o seu gosto. Então você também tem que pensar nessa possibilidade de desembolsar dinheiro para investir no seu escritório. Essas foram as cinco desvantagens de você trabalhar como home office. Mais para frente, estarei fazendo outro vídeo falando sobre a conclusão de trabalhar como home office. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí também para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, mas também, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva também para que você não perca nenhum conteúdo como esse. E lembrando, tira o sininho cinza ao lado para você não perder nenhum conteúdo. Então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus. Tchau, tchau.